Muito bem, vamos girar o assunto aqui no Morning Show. Vini, vamos para o caso mais obscuro de hoje, então. Conta direito pra gente essa história da Polícia Federal ter achado dinheiro entre as nádegas do senador Chico Rodrigues. Pois é, Paulo, eu acho que você, inclusive, já falou todos os trocadilhos possíveis aqui, né, na abertura do programa, já esgotou, inclusive, na internet, também tá todo mundo, né, fazendo as brincadeiras aí com essa história, mas vamos direto aos fatos, né, do que aconteceu no dia de ontem. Então, a operação da Polícia Federal que apura aí desvios de recursos no combate, no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Essa operação, inclusive, também tem um trocadilho no nome, né, Paulo, que chama Operação Desvide-19 e agora teve essa operação em Roraima, apurando aí um desvio de mais de 20 milhões de reais em emendas parlamentares. Então, teve uma autorização lá do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, para a busca e apreensão em sete locais. Um desses locais foi a residência do senador Chico Rodrigues, que, inclusive, é o vice-líder do governo no Senado. Chico Rodrigues, que é do DEM de Roraima, então, a Polícia Federal chegou até a casa do senador, Paulo Matias Iaí, encontrou um valor de 30 mil reais. Boa parte deste valor estava dentro da cueca do senador Chico Rodrigues. Então, não tem o valor especificado. Inclusive, a informação foi apurada inicialmente pela revista Cruzoé, confirmada por outros veículos, mas não se tem ainda uma informação específica do quanto estaria dentro da cueca do senador Chico Rodrigues. Não é necessariamente dentro da cueca, né? Você está sendo meio sofismático. O que se sabe, e agora eu vou entrar em detalhes, Adriles Jorge, é que algumas das notas, algumas das cédulas, estavam entre as nádegas do senador, algumas delas, inclusive, sujas de fezes. Paulo Matias Iaí. Uma história... Você não sabia, Paulinha? Eu confesso que eu não quis me aprofundar, assim. Ali, no cadírio! Pois bem, Paulinha. Vini, isso aí é jornalismo marrom, hein? Exatamente. Os roteiristas do Brasil são muito abusados. Mas talvez o senador tenha se aproveitado das novas cédulas de 200 reais para botar esse valor todo dentro da cueca. O fato é que ele foi investigado, Chico Rodrigues, que inclusive emprega no gabinete dele como assessor, o Léo Índio, que é um primo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. E nos próximos dias, Paulo Matias, talvez participe da sabatina do desembargador Cássio Nunes Marques para julgar se o Cássio Nunes Marques tem reputação ilibada. O Chico Rodrigues, que foi encontrado aí com boa parte de 30 mil reais dentro da cueca. Vini, o que esse Chico Rodrigues, senador, falou? Ele falou o quê? Ele falou que tem um passado limpo para o Matias. Ah, perfeito. Numa nota aí que a assessoria dele divulgou, né? Ele escolheu justamente essa palavra, né? Olha, tem um passado limpo, uma vida decente, nunca se envolveu em nenhum escândalo e acredita na justiça dos homens e na justiça divina. Está bem tranquilo com relação ao caso e diz que teve o lar invadido apenas por fazer o seu trabalho, Paulo. Perfeito. Não só o lar, né? Exatamente. E o de hematoma por quê, então? Joel, eu juro que eu não sei o que te perguntar. Então você fala o que você quiser. Sabe o que me ocorreu, Paulo? Sabe o que me ocorreu? Um pensamento ainda mais mórbido aqui. A nota mais valiosa que a gente tem hoje em dia, que, portanto, é que o pessoal vai usar mais, é a nova, né? Que é 200 reais, que é branquinha. Eu imaginei aquelas notas branquinhas ali, poluídas. Nossa. Pela... Nossa, Joel. Nossa, Joel. Que horror, Joel. São 10 e 20 da manhã. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos almoçar daqui a pouco. Paulo, infelizmente, infelizmente, e, bom... Não, eu não conheço, eu não conheço muitos limpos, éticos, para o dinheiro estar guardado ali, né? Qual que é a explicação não corrupta dessa prática? Não, eu queria saber qual é a explicação corrupta dessa prática. Esconder o dinheiro, né? Vou tentar esconder de algum jeito. Não, tudo bem, mas... Na cueca, querido, para levar... Você imagina, Paulo, os agentes da Polícia Federal chegando na casa do senador, ele escondendo... Dobre-se! Esse dinheiro dentro da cueca. Que coisa constrangedora. Bom, muito bem. Vamos ouvir, então, os comentários do Adrilis. Existe uma questão filosófica por trás disso? Claro que existe. Isso quer dizer que não existe uma forma que seja essencialmente limpa de se negociar com o Congresso, que é, que tem, que está nos anais da sua história, uma sujeira implícita e a certeza absoluta de impunidade, né? O sujeito enfia o dinheiro na toba e aí, eventualmente, a gente é obrigado, ou o Poder Executivo é obrigado, coitadinho do Bolsonaro, a negociar com esse tipo espúrio, porque não há outra opção. O homem é oriundo do bem, o partido do Rodrigo Maia. Não tem outra forma, a não ser você, de alguma forma, conversar com essas pessoas que não têm o mais remoto senso de escrupulosidade. Essa é a República Brasileira. É uma República que... Bolsonaro se pronunciou. Não se... A gente vai falar sobre isso agora. Se você não se dobra, sem nenhum tipo de trocadilho, a alguns interesses de um Congresso espúrio, como é que você faz? Sem mensalão, sem petrolão, você é obrigado a dialogar com esse tipo de escória da sociedade brasileira, que, pior, é eleita. Se a gente não fizer uma reforma eleitoral e política urgente, como, por exemplo, a questão das candidaturas avulsas, né? Que não ficam subordinadas a partidos, a coronelatos, a votos de curral ou coisa do tipo, ou fazer um recall de governadores e mesmo de senadores, a gente vai, pelo resto da vida, ser obrigado. Nem posso falar que é uma ignorância popular endêmica, porque, às vezes, não tem sequer uma opção de um voto válido. A gente vê um pouquinho disso aqui, inclusive, em São Paulo, né? As opções são pavorosamente ruins. Então, você é obrigado a escolher o menos pior. É a necessidade de uma reforma política e é a necessidade de um amadurecimento da percepção do eleitor. Que, olha só, não é só o presidente da república, não é só o judiciário, não é só o legislativo. Um presidente ou um juiz ou um poder executivo é obrigado a negociar com o tipo mais baixo de pessoa. Ou seja, e ainda faz isso depois de anos e anos de lava-jato, de combate sistemático ao crime. Agora, quem sabe ele não ficou meio sujinho, de vontade de voltar ao crime, exatamente por essa abertura, né? Que o STF está causando aos antigos e velhos corruptos da sociedade. Talvez eles tenham um alento, graças ao judiciário brasileiro, que está deixando todo mundo solto aí, por enquanto. Ô, Adrilis, e além da excreção, né? Para usar mais um trocadilho aqui do caso Si, é importante lembrar que esse é um desvio, né? De uma das formas mais baixas. Comidão. De uma das corrupções mais sórdidas possíveis, né? Que você desviar dinheiro de equipamento, e você desviar dinheiro de respirador, né? De gente que está aí entre a vida e a morte. É uma coisa, assim, realmente... É a sujeira total. Muito baixa, muito baixa. Sujeira total. Olha, a gente ri aqui, a gente dá risada, mas é para não chorar, viu? É louro, né? Porque senão a gente faria um programa aqui para ficar chorando, enfim. Então a gente prefere, infelizmente, dar risada de uma situação deplorável como essa.